O que é o Sobral Online? Boa tarde a todos os que nos assistem nesse momento, obrigado por vocês estarem aqui. Nós estamos muito felizes, a gente vê que o nosso papel na Grandene é múltiplo, gerar resultado, fazer a companhia crescer e é tudo feito com pessoas. Nós passamos um período muito difícil de 2020 para cá e hoje a gente ainda não está vendo uma recuperação plena, mas esse 2020 a gente acabou ficando com um quadro um pouquinho defasado. Então nós estamos anunciando hoje a abertura de 850 vagas para Sobral. Foram 170 para Fortaleza também, mas é um outro público. O importante é o seguinte, 850 vagas é muita vaga, é muita oportunidade de trabalho, num momento de bastante dificuldade. Então nós estamos muito felizes anunciando isso hoje e é muito importante que a gente explique bem para a população como vai funcionar esse processo. Porque mudou muita coisa nesse processo e a gente quer que todo mundo entenda, a gente quer que todo mundo se sinta incluído nesse processo de seleção, que é muito diferente do que era antes. Então o André pode explicar melhor? André, irmão, seja bem-vindo. O André aqui que é o Salto do LH vai dar detalhes aqui sobre as 800 vagas na Grandene. Para quem está assistindo a gente para fazer sua inscrição para concorrer a essas vagas? Certo, na realidade o que a gente está tentando proporcionar é uma melhor experiência para as pessoas que querem trabalhar na Grandene. Então a gente está vivendo num mundo de transformação digital, a Grandene não pode ficar atrás disso. Então a gente quer melhorar a experiência. E esse processo todo, a pessoa de casa, do seu celular ou do seu computador, ela pode entrar no site, fazer os seus registros, fazer a sua inclusão do seu currículo e até parar a admissão ela vai poder já colocar, ela deve colocar na realidade, os seus documentos que já vão ser digitalizados e já vão carregar o nosso sistema automaticamente. Então a gente procura facilitar a vida das pessoas para poder ter uma melhor experiência nesse processo de admissão. E obviamente que todo o processo de transformação digital tem sempre, levanta sempre algumas dúvidas nesse processo. Do qual a Lívia e a Clássica podem tirar um pouco dessas dúvidas que os espectadores aí possam vir a ter. Mas o que a gente quer proporcionar é uma melhor experiência nesse processo de admissão e que as pessoas venham para a Grandene aqui e que consigam alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos também. Perfeito, então. Então vamos lá. Nós estamos ao vivo aqui esclarecendo sobre essas barras de emprego e também a nova forma. Lembrando essa experiência, quem acompanha há mais tempo o trabalho da Grandene lembra das filas gigantescas no Cine, fora de hora, de madrugada, as pessoas frustradas porque quando chegava a sua vez já tinha acabado as senhas, porque a gente se limitava à capacidade de atendimento diária do Cine. Essa realidade mudou. Então hoje a pessoa vai na sua comodidade, no seu horário. Então existe o site da Grandene e lá nesse site você faz o acesso. Então vou lá no Google, né? O amigo Google. Digito o nome Grandene, acessa o site da Grandene, vou lá no Trabalhe Conosco, no Faça Parte. Lá no Faça Parte você vai ser convidado aí para a página da Gup. A Gup é a plataforma que nós contratamos para fazer a gestão do nosso banco de candidatos e do nosso banco de vagas. Então entrando lá na Gup, você vai colocar todas as informações que você colocaria se fosse fazer uma ficha no Cine, digamos assim. Outras informações sobre o seu currículo, sobre experiências, cursos e algumas perguntas, tá? Então aquelas informações que talvez você diria para a Grandene na entrevista, nós já estamos antecipando parte dessas informações relevantes sobre você, sobre o seu comportamento, sobre suas opiniões, preferências, tudo isso o sistema já solicita. E aí é baseado nesse conjunto de informações e nesses perfis que o próprio sistema já nos indica quais são os candidatos que serão priorizados. A gente já abriu a vaga, tá? Nós temos mais de 10 mil inscritos para essas vagas de ajudante de produção, mas por hora, para o mês de julho, são apenas 850 vagas. Quem serão os primeiros? É a pergunta que não quer calar, né? Serão os primeiros que o sistema recomendar. Então, por um sistema de inteligência artificial, algoritmos, o sistema faz a leitura de todas essas informações e nos recomenda os primeiros candidatos mais aderentes. Lívia, mas eu não fui apontada, então, para essas primeiras 850. O que acontece? Calma, outras virão. Teremos, provavelmente, vagas em agosto, se tudo correr bem. Teremos vagas em setembro. E aí a gente vai alimentando essas vagas a partir desse banco, tá bom? Então, é muito importante que os candidatos preencham tudo isso com muita fidelidade. O nosso sistema já está integrado com o do governo, é social. Então, o dado que o candidato coloca no sistema é o dado que nós vamos trabalhar para realizar as admissões e é também o dado que nós vamos enviar para o governo. Qualquer, um hífen, uma letra que eu troco vai dar inconsistência, porque não vai dar conformidade com as bases que hoje estão todas integradas. Então, é muito importante que o candidato tenha essa disciplina. Então, os tipos de erros que normalmente acontecem, que impedem o candidato de finalizar o seu cadastro, a Cléssia vai conversar um pouquinho para nós. Então, são várias etapas. Cadastro, inscrição, processo seletivo e admissão. Então, eu posso me cadastrar e não me inscrever em nenhuma vaga e já posso me cadastrar e imediatamente me inscrever. Lívia, eu posso me inscrever em várias vagas? Pode, se você tiver interesse, ajudante de produção, auxiliar, pode se inscrever e nós vamos olhar suas informações. Não me inscreva em nenhuma vaga. Você pode ser chamado mesmo assim, porque o sistema recomenda. O Marx é cadastrado, mas não se inscreveu, mas ele tem um perfil parecido com aquela vaga. Então, mesmo que ele não tenha sido inscrito, eu posso, de repente, ligar para você, Márcio, lhe ofereço essa vaga. Então, também existe essa possibilidade. Tá bom? Então, eu passo agora para a Cléssia, para ela falar um pouco mais de que cuidados o candidato deve ter, quais são os tipos de erros que acontecem com mais frequência, quais são as dificuldades que mais acontecem. Esse movimento para facilitar a atuação do candidato no momento do cadastro e do processo seletivo como um todo. Vamos começar com a Cléssia, se puder vir para a Cléssia, para poder dar mais detalhes, para você que está acompanhando a gente ao vivo pelas nossas redes sociais. Ótimo. Pois, então, boa tarde. Falando um pouquinho mais aqui de documentação digital. O que é essa documentação digital? A gente entende, sim, que é uma mudança no formato que a gente já havia vindo fazendo. E aí, a gente entende que tem dificuldade, sim. Todo processo que ocorra uma mudança com tecnologia vai haver. Então, quais são as nossas recomendações? Então, se você ainda não tem essa aptidão de usar uma tecnologia, você pode buscar ajuda ao vizinho, ao primo, ao amigo, ao filho da amiga. Que hoje os adolescentes já têm mais toda essa experiência, essa facilidade. É um modelo que vai evoluir. A gente não vai voltar ao que era antes. Então, busquem isso. E aí, falando dessa admissão digital, dessa documentação digital, pessoal, vocês vão receber as pessoas que o sistema, que já passaram por entrevistas, por exames, e no momento são recomendados para iniciar aqui conosco, nessas primeiras vagas, vão receber um link, um link da Grendem, para eles incluírem essa documentação no formato digital. E aí, uma das primeiras coisas que é pedido nesse link é a foto. Então, a gente recomenda que vocês tenham, assim, todo o cuidado nessa foto. Essa foto é a foto do seu crachá. Então, assim, é interessante que... Vista uma camisa, não use óculos escuros, não utilize bonés, por conta que é um momento que... O crachá, ele é um documento de identificação. Então, assim, se você está com muito acessório, você não está com a foto do trêmulo, a gente não vai conseguir identificar você. É uma foto de documento, então, muito cuidado nisso. Um outro cuidado importante é que leiam, se concentrem no momento de anexar as documentações. Se no campo está pedindo a documentação, o número de documentação do CPF, coloque a foto do CPF. A gente está tendo muitos casos trocados, né? E por isso nós entramos em contato para refazer, né? Outra questão é que, por exemplo, no comprovante de residência, as pessoas anexam as fotos de tudo menos da informação interessante, importante para nós, que é do próprio endereço, né? Então, tem uma finalidade. Muito cuidado com isso. E aí você vai ver se o seu cadastro, ele está 100%. Então, todos esses dados são importantes para nós. Se você coloca um dígito errado, a gente faz uma validação e a gente tem que voltar. Porque, como a Lívia disse, esse site é todo integrado com o site do governo. Então, nós mandamos todas essas informações para todos esses sistemas. Então, nós não podemos validar algo que esteja fora daquilo, tá? Então, muito cuidado. Essa questão do 100% também é importante, porque nós temos que ter, né? Toda a documentação é super importante da gente ter a pasta, né? Do colaborador agora, uma pasta virtual. Então, não pode faltar. E essa admissão, ela é validada por nós. Não se preocupem, né? Alguma coisa, ai, meu Deus, não fechei o 100%. Nossa equipe, a gente está com uma equipe gigantesca, né? No RH, fazendo toda a validação. Então, quando a gente vê algum equívoco, alguma tendência, nós estamos entrando em contato. Ah, e como é que nós podemos, né, enquanto candidatos, entrar em contato? Tem um telefone, que é o 312-2999, né? Onde nós temos uma equipe bem informada, né, sobre isso. Caso seja algum caso que não tenha ainda acontecido, a gente também está disponível para tirar todas essas dúvidas. Mas, assim, tenham paciência, né? Uma nova tecnologia que veio para mudar e também para melhorar a vida de todos, tá bom? Perfeito. Maravilha. Clé, só fazer aqui uma pergunta antes do Rossi retornar aqui. Para a gente que vocês estão acompanhando, a gente tem muitas perguntas, muitas indagações. Afinal, são muitas vagas. E a gente, para quem é de Sobral, aqui da região, lembra. O da Grandene abria vaga. O pessoal madrugava, inclusive, tem algumas pessoas comentando aqui que dormiam na fila. E eu quero parabenizar por essa ação, porque é uma comodidade, de certa forma. Fica todo mundo feliz, muitas vagas para Sobral, para a região. E esse processo é inovador, mas precisa, aos poucos, e tem um lá no site. Tem um passo a passo também, para as pessoas aprenderem como é que faz. Vai pedir ajuda ali o neto, vai pedir ajuda ali o filho, algum vizinho. Mas tem esse passo a passo lá no site. E fala para a gente o endereço. Tem aqui no nosso site, a gente vai colocar na descrição da nossa live. E já está no nosso site também, que é o sobralonline.com.br. Mas fala aqui para as pessoas que estão se perguntando, questionando. Eu quero me inscrever, como é que faz? Pronto. É assim, a gente tem inscrições para várias vagas no nosso site. Hoje, a de ajudante de produção em específico, a gente não está com a vaga dela em aberto. Mas quero me cadastrar, quero me inscrever em qualquer vaga. Estou tendo dificuldades, por exemplo, com o meu CPF. Por quê? Porque todo ano eu acabo trocando de e-mail. Inclusive, pessoal, o e-mail é uma identidade digital. Do mesmo jeito que a gente tem uma carteira de identidade física, ele é a sua identidade digital. Então, você vai abrir alguma conta em qualquer coisa, usa aquele e-mail. Aquele e-mail que você leva para a sua vida. Mas voltando à dúvida. Então, eu cadastrei aqui o meu CPF e está dizendo que esse CPF já é cadastrado. Eu não estou conseguindo botar um outro e-mail que eu troquei. Então, você vai no Google, como a Lívia disse, nosso santo Google, e vai botar assim. GUP. GUP é um pouquinho mais difícil, mas é G-U-P-I-Y. GUP, suporte para candidato. Gente, super fácil. Pode colocar, clique no primeiro link e lá tem lá dizendo. Problemas com o meu cadastro. Clique lá e envie a sua solicitação. Bota um novo e-mail, né? Faça toda a sua descrição da sua dificuldade. E aí, eles vão retornar. Bem, são bem rápidos, né? Uma equipe. Do outro lado da tela, a gente tem uma equipe justamente para fazer esse atendimento, né? Não é algo, digamos, né? Ah, existe ou não existe? Eu vou receber? Retorno ou não vou receber? Vai, vai receber sim. Então, vai dar esse suporte para você enquanto candidato. Vai fazer esse novo cadastro e você não vai perder essa oportunidade, tá? Para ajudante de produção, porque com certeza as pessoas vão lá, mas eu não estou achando. Num momento, como a gente tem 10 mil inscritos na vaga, né? Então, é bem justo que a gente trabalhe nesses 10 mil, tá? Vendo a necessidade, né? Com as nossas vagas futuras disponíveis, aí é que nós vamos e abrimos novas, certo? Obrigado. Inclusive, foi um questionamento aí. Nosso amigo Rossi vai retornar aqui. Poder passar mais detalhes. Se o Rossi passar aqui para passar mais detalhes. Nelson Rossi, que vai fechar. Rossi, para finalizar, mais informações. Sim, primeiro, parabéns, André. Parabéns, Alívia. A Clécia é muito tranquila. Eu sempre digo... E não precisa nem fazer nenhuma pergunta. Eu sempre digo para vocês que é muito tranquila a nossa vida aqui com o Supertime Grandene. Mas fico feliz e quero dizer para toda a comunidade que nos assiste nesse momento que, sim, se tiver dúvida, liga no 31, 12, 29, 99. A gente quer fazer sempre um processo coerente, um processo justo, um processo inclusivo, um processo que seja fácil. Para as pessoas poderem acessar. Mas não posso deixar também de reforçar o seguinte, né? A gente tem aproximadamente 10 mil inscritos. E são 850 vagas. Então, uma boa parte não vai ser selecionada. Eu sempre acho importante que as pessoas, nesse período em que elas estão aguardando, temos meios para as pessoas se desenvolverem assim como nunca tivemos na vida. Então, que aqueles que não forem eventualmente selecionados agora, ou não forem selecionados para a grandeza, serão selecionados para outra empresa. Que esses jovens, não importa em que idade esses jovens estão, se eles estão às 50 ou às 18, que eles busquem continuar se desenvolvendo. Porque esse detalhe da mudança de processo de seleção, ele é uma mudança de vida. Ele não é só processo de seleção. A vida está se tornando digital. A vida está exigindo da gente uma atualização permanente. E o que a Lívia, o que a Cléssica e o que o André trouxeram é que, se você não estiver atualizado, talvez você não seja nem chamado, que a gente não vai conseguir ele localizar. E se você não estiver atualizado também com o cotidiano, o seu... E aí, você não vai conseguir o que o Etц. E aí, eu não vou ternat professor do Abendiqu licajor. E aí, eu vou terapiores. E aí, eu...